Esse aqui é o meu criatório, são quatro casais de rosélezinhos. Esse aqui é o quarto casal, aqui tem o casal de Red, tem mais um casal de Red Canela. Aqui são três filhotes de Burke, que eu tirei esse ano, e aqui é um casal matriz do Burke, esse é o macho, olha que macho bonito, que é o pai dos três filhotes que acabei de mostrar. E a fêmea está no ninho. Eu vou tocar ela para ver quantos ovos tem, tinha quatro, não, são quatro ainda. E eu vou acompanhar, montando vídeos aqui na minha conta aqui do Youtube, eu vou acompanhar o nascimento desses Burke por enquanto, enquanto não nasceu os Rosela. Esse aqui quem quiser ir adicionando e acompanhando, eu vou colocar o nascimento até eles saírem do ninho. E aí Olha aí Vamos lá.